Olá, eu sou a Cristina Vieira e quero oferecer-te estes brinquedos que espero te proporcionem um Natal ainda mais feliz. Um beijinho da Cristina Vieira. A Câmara Municipal, em parceria com o conjunto de lojas de produtos infantis do Conselho, está a promover uma campanha de recolha de brinquedos chamada Brinquedos Felizes. Até ao dia 30 de Novembro, entregue brinquedos novos ou usados, que depois serão entregues a crianças sinalizadas do Conselho através dos Serviços de Ação Social do Município. Com o brinquedo, pode ainda deixar uma mensagem à criança que o vai receber. As lojas onde pode entregar são a Eros Traquinas, que nos lançou este desafio, a Bazar 33, Loja Dona Avó, Bubble Shop, Filhos e Cadilhos, todas elas no centro da cidade e ainda a Bebé Brinquedo, em Alpendurada. Junte-se a esta iniciativa e faça mais feliz o Natal das Crianças Marcoenses. Esta iniciativa surgiu porque achamos que devemos incutir às nossas crianças, aos nossos filhos, o doar, o partilhar. Portanto, cada um em casa com certeza tem um brinquedo, que já não brinca tanto, e aí partilharmos com crianças que não podem ter nenhum brinquedo, especialmente na época de Natal, que é uma época de magia das crianças e que queríamos partilhar com elas esta magia. Portanto, partilhem os seus brinquedos e farão uma criança mais feliz.